Abril marca o início da colheita do pinhão em Santa Catarina. Sementes graúdas e mais saborosas, colhidas no ponto correto de maturação. Esse é o nosso pinhão, que está chegando aos supermercados. A expectativa é de aumento de 25% na produção estadual em relação a 2021. Estima-se colher mais de 6 mil toneladas na safra deste ano. Estamos em abril. O vento mais gelado indica que é tempo de safra de pinhão na Serra Catarinense, de fogão aceso e sementes na chapa. Nesta época, aumenta o trabalho nas fazendas para a colheita do pinhão, um alimento tão típico do sul do Brasil. O pinhão está inserido na cultura do povo serrano. É só chegar outono e inverno que a semente mais famosa da Serra Catarinense é colhida nas florestas de Araucária. É tempo de pinhão na chapa e nas comidas típicas da região. O município de Painel é o maior produtor de pinhão de Santa Catarina. A previsão de colheita nesta safra é de 1.000 a 1.500 toneladas, bem mais que as 800 toneladas colhidas no ano passado. Uma das famílias que aguarda com expectativa a temporada do pinhão é a do produtor Jair da Rosa. É só abrir a colheita que ele, a esposa Maria e o filho Diogo têm muito trabalho pela frente. Na propriedade da família, as araucárias estão carregadas de pinhas. Essa aqui dá até para colher do chão, pois os galhos estão bem baixos. Esse ano ele vai dar umas 200 pinhas de pinheira aqui, mais ou menos. Tem bastante pinhas de pinheira aqui. Esse galho tem duas pinhas deste ano, que vão tirar daqui uns 20 dias, mais ou menos, um mês aí nós tiremos. E tem já uma pinha próxima para o ano que vem. Essa é a pinha do próximo ano. Para retirar as pinhas do alto, os produtores usam diferentes técnicas. Diogo prefere subir nas araucárias com o auxílio da espora. Ele já está tão acostumado que a escalada acontece rapidamente. E logo as pinhas começam a cair no chão, para depois serem recolhidas pela família. Esse tipo de colheita faz parte da cultura serrana e passa de geração em geração. Mudou, mudou bastante coisa, né? A gente tirava primeiro, subia a muque, o braço que nem diz o outro. Depois, passaram uns anos, a gente começou a subir, daí já fiquei mais velho e comecei a subir, fazer escada. Daí subiu uns anos, daqui a pouco veio um, vai mudar para a gente subir com a espora. Daí comecei a subir com a espora. Daí depois, daí comecei a espora, já o meu piá começou a ficar grandinho, começou a ajudar também e começou a subir também. O extensionista rural da Ipagre, César Oliveira de Arruda, acompanha a colheita do pinhão em painel. A safra deve durar em torno de três meses e meio e vai garantir um bom rendimento para a agricultura familiar do município. Bom, o pinhão tem uma importância muito grande para o município do painel. Produtores aqui do município, eles vivem dessa atividade, é uma das principais fontes de renda. Não é dessa propriedade que a gente está aqui, ele tem outras fontes de renda, tem o gado junto também, a pecuária que é muito forte aqui também. Mas ele dedica boa parte do seu tempo neste momento de safra para fazer uma renda extra neste momento, que vai contemplar o ano dele de rentabilidade. Quanto tempo leva para uma pinha ficar pronta, para chegar o momento da colheita? Bom, ele tem uma certa variabilidade conforme a cultivar da araucária, mas em média ela leva entre 25 a 35 meses até chegar ao ponto de maturação. Isso significa que o produtor está colhendo as pinhas dessa safra e as pinhas para a safra do ano seguinte já estão em formação. Exatamente isso e ele já vai observando, porque ele já vai mapeando o pinheiro. Então ele já sabe que esse aqui, o ano que vem, ele vai garantir pelo menos, sei lá, na sua média das árvores, entre 40 a 100 pinhas por árvore, que é mais ou menos uma média que dá ali. Tem árvores que são extraordinárias, colhe 300, 400, 500 pinhas, já temos relatos sobre isso. É ano de muito pinhão na chapa? Esse ano é um ano melhor que o ano passado. Acredito que esse ano vai dar para o município de painel 40% a mais do que deu ano passado. Em Santa Catarina, a abertura da colheita no dia 1º de abril atende uma lei criada em 2011 que busca preservar a espécie.